Boa! 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 Ei Manel! Celvão da Emanel! A sua sua Dudu tem dois em! O MES perdeu a porra do jogo, pô Pera que ele acorde o gol, vai tomar no fio, caralho. Pô, milha, tá desgraçada, pô. Porra, jogando mal pra caralho, pô. Vai tomar banho, pô. Vai, vai, vai.